Abra a porta da senzala, negro Vejo lágrimas caírem Os seus olhos cu de eba não Lamentos, pensamentos de opacalar Abra a porta da senzala, negro Vejo lágrimas caírem Os seus olhos cu de eba não Lamentos, pensamentos de opacalar O tempo passou e nada mudou Lei áurea que persiste Sem me dar valor A luta continua Minha alma é imortal Desigualdade pura realidade O negro protestou Ironia e complicações Somos negro cidadão Explorados e oprimidos Com promessas irreais O meu canto é o sorriso De nada preciso Para te silenciar O meu canto é o sorriso De nada preciso Para te silenciar Iaú, 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 ilê Iaú, iaú, opa Iaú, iaú, ilê Na senzala vou cantar Iaú, iaú, ilê Iaú, iaú, opa Iaú, iaú, ilê Na senzala vou cantar Abra a porta da senzala negro Vejo lágrimas caírem Os seus olhos curti e ébano Lamentos, pensamentos de opacalar Opa, tá lá Opa, tá lá Abra a porta da senzala negro Vejo lágrimas caírem Dos seus olhos curti e ébano Lamentos, pensamentos de opacalar Opa, tá lá O tempo passou E nada mudou Vem aúria que persiste Sem me dar valor A luta continua Minha alma é imortal Desigualdade pura realidade O negro protestou Iaú, iaú, ilê Iaú, iaú, opa Iaú, iaú, ilê Na senzala vou cantar Iaú, iaú, ilê Iaú, iaú, opa Iaú, iaú, ilê Na senzala vou cantar Iaú, 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 ilê Obrigado.